Veja neste vídeo. Testando o Ubuntu Boot G pelo pendrive sem instalá-lo no computador. Trata-se de uma versão oficial do Linux Ubuntu, que combina o núcleo estável e completamente testado do Ubuntu, com um desktop moderno, leve e tradicional. Ok. Então, você digita aqui Ubuntu Boot. Vamos localizar, né? Já tem a página dele, já tem uma descrição dele aqui. É uma versão oficial do Ubuntu. Ubuntu Boot é uma versão, então, uma flavor, né? Do Ubuntu. Vamos lá na página dele. UbuntuBud.org, ó. Eu não falo Boot, mas é Bud, né? Não sei se tem outros idiomas aqui, ó. Aqui são os desenvolvedores, os sponsors aqui. Mas não achei aqui português aqui. Mas se você estiver no Chrome, você pode... Aqui você dá uma... Uma... Estamos no Home, About Us, Donate, Blog, Team, Opportunities, Galeria. Vamos no Downloads aqui, ó. Eu baixei o 1804, que é 32 bits. Ó. O 1804 vai até abril de 2021. Então, você tem aqui o Ubuntu 1804. Foi esse que eu baixei, ó. Ideal para computadores com 4 gigas de memória ou mais. 64 bits de Intel ou AMD Processors, UFI, assim. Ó. Você pode baixar a torrent. E pode baixar o link direto, né? Aí você escolhe. Então, eu já baixei aqui o Boot. Ele tá aqui nesse endereço. Já tá lá no Downloads. Eu gosto sempre de fazer no Universal Installer. Ó. Você aceita. Tem um vídeo no canal. Eu não vou fazer. Mas você põe o Ubuntu Boot aqui. Procura a ISO dele, ó. A ISO dele. Ela tem 1,59 gigabytes, ó. Você abre. E já detecta aqui o Pendrive. E é só clicar em Create aqui. Tem um vídeo no canal que ensina a fazer o download pelo Torrent. E também pra usar o Universal Installer. Então, ele já tá aqui no Pendrive, ó. Essa é a instalação dele, ó. Tá aqui, ó. Então, agora nós vamos reiniciar o computador. Deixa eu gravar aqui, ó. Parar e parar o som. Bom, nós vamos reiniciar o computador pelo Pendrive e iniciar o Ubuntu Boot. Eu nunca usei esse Linux, vamos ver como é que ele é. Bom, então aqui nós vamos iniciar o computador pelo Pendrive. Ele já tá lá. Vou ligar o computador com o... No canal tem um vídeo. Como acessar a BIOS. Olha lá, já detectou ali, ó. Pra você colocar o USB como o Boot principal, né. Então, é só clicar aqui, ó. Que você pode mudar o menu. Try Ubuntu Boot Without Installing. É nesse que nós vamos ver como é que é o... O Boot dele. É o Boot igual do Ubuntu, né. Ele é um... Ele é um... Ele é um sabor, né. Um flavor. Quer dizer, uma versão oficial do Ubuntu. Até a linha dele bem bacana ali. Ah, já entrou. Já apareceu o mouse aqui, ó. Esse aqui é o desktop dele. Já detectou aqui a conexão de internet, ó. Ok, vamos fechar aqui. Bom, primeira coisa, vamos procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Files, que é o gerenciador dele. Software. Vamos ver o software aqui. Pra instalar um programa. Que é o Simple Screen Records. Que aí eu começo a gravar lá dentro, né. Tá carregando o software aqui. Se bem que ele tá no... USB, né. Nós estamos testando aqui, ó. Não abre o acentral de softwares. Abre o... Let's go shopping. Ela vai carregar o catálogo dela. Que eu me lembro, faz tempo que eu usei o Ubuntu. Agora eu uso o Mate, né. Tenho vários vídeos dele. Então vamos procurar direto aqui, ó. Antes dele carregar. É o Simple Screen Records. Simple. Screen. Recorder. Ah, tá aqui, ó. Instalar. Unable to install. Is not supported. Ah, já instalou. Diz que não podia instalar aqui, ó. Então vou colocar aqui. Essa tela deixar assim mesmo. Aqui ele coloca padrão MKV. Mas eu gosto do MP4 aqui. Vamos ver aonde a gente vai salvar. Vou salvar na pasta vídeos mesmo. Depois eu coloco no outro. Então, é o Ubuntu. Bud. .mp4. Ok. Save. Continue. Ele tem aqui, ó. Hide Window, né. Eu vou colocar Start Recording. A gente já começa a gravar, ó. Start Recording. Eu ponho o celular ali embaixo. Continuo com o som. Mas ele já está gravando, ó. Ok. Vamos ver como é que é esse link. Se eu boto o celular aqui. Boto não. Coloco, né. Bom, essa é a central de software dele. Que é a central do Ubuntu mesmo, né. Tá. Vamos ver o que ele vem aqui no... Files. Vamos abrir o Files. O Files é o Nautilus, né. É o Nautilus. Está enxergando todas as outras partições, ó. Windows 7. Tem mais dois Linux instalados. Do Depósito, aqui. Esse 52 aqui. É a pasta Home. Aqui estão as... Então é o Nautilus, né. Deixa eu ver aqui as preferências dele. Preferências. É o mesmo problema do Ubuntu. Ele não tem como colocar uma cor. Se precisa colocar no código aqui, né. Então ele abriu o Nautilus, ó. Isso aqui é muito importante, por exemplo. Você clica aqui, ó. A janela já diminui. Isso pra quem... Não tem muita prática com o Linux. Não precisa ficar procurando e colocando no código. Eu gostei. Isso aí já vem. O design dele é bem bacana, né. Bom, então vamos ver aqui, fechar aqui. Vamos ver o que que vem nele aqui, ó. Ah, ele vem com Chrome. Eu gosto sempre de iniciar o Chrome aqui e tocar um vídeo, né. Deve funcionar. Vamos lá no YouTube. YouTube.com Tá abrindo aqui. Tá abrindo aqui. Veta. Tu. Do. Do. Ice. Ah, eu subi esse vídeo aqui. Vamos rodar esse vídeo aqui. Ah, já pegou o som direitinho, veja mais a frente neste vídeo. Bom, então já baixei aqui, deve sair o som no vídeo direitinho, mas já está reconhecendo o som a tudo. Vamos ver aqui, ele vem com software, Hitminbox, Chilix, o terminal dele, LibreOffice Writer, aqui é o Calc, e aqui é o Chromium. Bom, aqui vamos ver aqui, aqui para você desligar o computador, aqui calendário, notificações, olha, som, ah, aqui ele já enxerga, é igual o Ubuntu, o Ubuntu 18, deixa eu ver, aqui deve ter um menu, ah, aquele tem um menuzinho dele aqui, está vendo, aqui são todos, acessórios, o G-Edit, vem com o Plunk, o Games, Gráficos, LibreOffice DAW, o Image Viewer, Internet, ele vem com o Chromium, o BitTorret, já vem com o Transmission Office, o LibreOffice, Sound, Hitminbox, Gnome, o Chisness, o Simple Screen Record que nós instalamos agora, System Tools, ah, ele tem o BudTamesLayouts, vamos ver os layouts que ele tem aqui, ah, aqui ele tem os layouts para você aplicar, ah, esse já está instalado o Apply Theme, ah, aqui você pode instalar outros temas dele, né, então essa é uma distribuição, repetindo, né, uma distribuição, é, Desktop Layouts, é uma distribuição oficial, né, Change Background, vamos ver os backgrounds que ele tem aqui, ah, até que está bem rapidinho aqui, e o, vou pôr essa aqui, Select, ah, já mudou, Settings, ok, vamos ver aqui então, o que mais que ele tem aqui, o System Tools, Administração, Preferences, Language Support Settings, é o mesmo do Ubuntu aqui, ah, vamos ver aqui, detalhes, ah, Ubuntu 1804 LTS, meu computador é um Compact Pro, Dual Core, ele tem 8 GB, mas 32 bits funciona bem em 4, é o mesmo do Ubuntu que vem aqui, ah, a mesma configuração aqui, já funcionou o som, tal, bem rapidinho, e aqui você instala, né, é, eu gostei desse menuzinho, para quem, para quem usa o Windows, um menu desse aqui é muito importante, isso é uma, é uma, a gente instala em vários computadores, e as pessoas têm menos dificuldade, né, agora, quem gosta do Gnome 3, né, já instala o Ubuntu direto, System Tools, Logout e tal, Administração, vou ver quais são as ferramentas que ele vem aqui, ah, aí ele vem com Gpart, ah, é o mesmo que vem no Ubuntu, mas assim ele vem, só não encontrei aqui, isso aqui tem que fazer na mão mesmo, eu só não encontrei aqui, ah, esse é um problema do Ubuntu, por isso que eu passei a usar o Mate, ah, é bonito o, tá detectando todas aqui, eu não encontrei aqui no Preferências, ah, como colocar uma cor aqui, aí tem que colocar no código mesmo, no terminal, vale a pena, funcionou tudo, ah, o Magistro quando você, isso é uma opinião minha, né, que já instalei diversos Linux em diversos computadores, assim, de clientes, nem todo mundo tem computador super novo, você vai nas lojas e usa computadores bem antigos com Windows XP, então você tem que ter uma opção de Linux que vai funcionar. Então, o Magistro, quando você instala o Magistro e ela detecta tudo, é o que realmente precisa para não dar muito trabalho, né, Open New Document, Text File, aqui, ah, já abri um Text File aqui, é o gedit, né, ele vem com gedit aqui, about, aí é o gedit. Muito bom o Linux, muito bom o Linux aqui, aqui tem o Vidmin Box, né, ah, deixa eu salvar o vídeo, aí já trago o celular de volta aqui, né, Vamos salvar o vídeo e copiar para o HD, para não, na hora que desligar, não perder o vídeo, então, salvar a gravação. O Windows aí já salvou a gravação, copiar esse vídeo, tá, nos vídeos, ó, ah, ele tá aqui, ó, Properties, 30 Megas, ó, Vamos tocar aqui para ver, ele deve abrir o Vidmin Box, Como ainda não abriu, vamos copiar aqui, eu vou copiar aqui no depósito, Pronto, já copiou, É, ele não abriu o Vidmin Box lá, né, Vou tentar mais uma vez aqui, ah, abriu, abriu, mas fechou. Bom, então fica aí para você conhecer o ponto boot, muito rápido, gostei dele, viu. E vamos desligar aqui. Showdown. Ah, deixa eu ver uma coisa, é o mesmo, ah, você coloca aqui na barra, ó, Prático para usar, para quem vem do Windows, é prático para usar, esse menu aqui facilita muito, Agora, se você gosta do, do, aqui você tem que clicar, ele não vai com a rodinha do mouse aqui, Para quem vem do Windows, não vai estranhar muito. Vamos desligar aqui, ah, Showdown, encerrar a sessão, sim. Pronto, desligou bem rápido, vou parar o vídeo aqui. Assista também a estes outros vídeos no canal. Como criar um pendrive de boot, com o aplicativo, Universal USB Installer. Ubuntu MAT, a distribuição Linux perfeita. Como acessar a BIOS do computador, e configurar o boot pela USB. Como baixar e instalar o torrente. Programa para baixar arquivos grandes, como por exemplo ISOs de instalação de sistemas operacionais, como Linux. E aí, gostou do vídeo? Então, por favor, clique o botão gostei, e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, e para seus contatos de e-mail. Obrigado. E aí, vai assistir. E aí, vai assistir. E aí, vai assistir. ث